A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou, chegou, 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 o tempo de cantar e de chorar passou, chegou, chegou... Hino de número 243, hino de número 244, Glória a Deus! Vamos cantar aí! Hino de número 244, Glória a Deus! 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 Hino de número 254, Glória a Deus! Hino de número 244, Glória a Deus! Amém. 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 Amém.